Alguns meses antes do padre Jonas falecer, ele estava muito quieto, muito silencioso. E eu não tinha receio de abordar o padre Jonas, porque a nossa vivência, ele morava conosco, 34 anos, 33, mas era uma convivência diária antes, porque ele morava com o Eto, e antes morávamos em comunidade em Queluz. Então, sempre foi junto. Então, eu não tinha receio de abordá-lo em qualquer assunto que fosse. Então, ele estava muito quieto. Aí, eu cheguei para ele na capelinha ali e disse, padre, eu estou achando o senhor tão quieto. O que está acontecendo? Porque, como eu não faço parte do Conselho Geral, está acontecendo algo. Ele tinha vindo há poucos dias dessas reuniões, e é muito grande, complexa, Canção Nova, qualquer obra de Deus, então, tem suas dificuldades. Aí, eu falei assim, é com a comunidade? É a obra? Aí, ele falou assim para mim, a Canção Nova está estabelecida. Não é. Não. A Canção Nova está estabelecida. Isto é, estou em paz. Isso. Concluí. Lembra do infarto? Isso, isso, eu lembro. É, no começo da nossa conversa. Mas, eu penso assim, que algo inquietava o padre, que ele amava, mas talvez ele não tenha alcançado corações. Eu oro por esses corações. Eu oro por esses corações, não assim que tivesse rivalidade ou inimizade. Mas, a gente sabe que há aqueles corações que, de repente, são fechados para nós. Então, eu oro por eles. E eu tenho isso mesmo, né? Do abraço. De, assim como ele abraçava até aqueles que não queriam ser abraçados, né? Eu penso que ele que ele deixou essa herança para mim e para todos os filhos. Nesse sentido de que, quando nós abraçamos, Deus age. Mesmo quando a pessoa, de repente, não quer o seu abraço. Então, eu creio que essa sua resposta, a minha resposta é essa. Eu oro, mas eu tenho essa certeza que ele não... O padre Jonas completou a sua missão. Ou começou agora, mais ainda. É, mas aqui na Terra, né? Ele completou a sua missão. Com certeza. Ele foi em paz. Com certeza. Totalmente. Com certeza. Totalmente. Ele, mesmo naquele estado, ele tinha o seu diretor espiritual, né? E vinte dias antes de falecer, ele tinha feito uma direção espiritual. Olha que coisa. Ele, antes, um dia antes, ele tomou a Eucaristia via a Gássica, Gássica, porque ele não queria ficar sem a Eucaristia, Gássica, o jejum que o bispo concedeu. Que coisa. Isso é impressionante. É, ele tomou a Eucaristia no domingo, na segunda ele foi para Jesus. Jesus tomou. É, ele tomou a Eucaristia no domingo, na segunda ele foi para Jesus. Obrigado.